A CIDADE NO BRASIL O meu monstro marinho morreu e eu continuo a sentir o livro da paz E a culpa é tua, Simba Aham, então tu és? Eres? A deusa da discórdia O templo está repleto de imagens minhas Eu, sabes, és melhor ao vivo Aham, agora, há cerca do meu monstro Sim, sim, ouve, eu peço imensa desculpa Acredita, é do fundo do coração Aham, aham, do teu Simba Tu não tens coração Isso é algo que me atrai mais em ti Por isso, vou deixar-te viver Mas, em troca, tens de fazer-me um pequeno favor Rouba o livro da paz e traz-me um aqui Claro, sabes, há um problema É que eu já tinha os meus planos Resgate, enriquecer, coisas minhas Não estás a ser ambicioso, Simba? Rouba o livro pelo resgate e poderás deitar-te na praia e numa ilha Rouba o livro para mim E podes comprar a praia e a ilha e o meu Deixas-me viver, fico rico Terei a reforma no paraíso Até agora é tudo fantástico Mas, tens de jurar Simbático, numa deus a dar a palavra Tenho de cumpri-la para a eternidade Está bem, aceito Sim, eu já sabia Então, quando roubares o livro Segue a estrela para lá do horizonte Vais chegar a Tártaro, o meu reino do caos Tártaro, encontramos lá Combinado Onde é que nós íamos? Ah, sim Estavas sem respirar Ele é tão giro E tão higieno Cetus Muito bem